Opa, tudo bem galera? SirLife aqui na área com vocês, como é que vocês estão? Fala gente, aqui é mais um vídeo, tá? É, por incrível que pareça eu vou aumentar um pouco a quantidade de vídeo no canal Gratidão aí quem me acompanha, galera, e é isso aí, colar na roxinha lá, SirLife 2L, tamo junto, esse vídeo que vai ser bem rapidinho Ah, SirLife, como é que história isso aí de pegar material épico e... e material, como é que eu falo? Material lendário garantido, qual macete aí que você vai falar, tá ligado? Então galera, isso aqui é uma técnica que eu vi em outros vídeos aí, tá? E eu meio que não peguei porque eu meio que improvisei essa técnica, tá mais ou menos, deu uma adaptada nela Que é o seguinte galera, o que acontece? Como é que você vai fazer? Você vai pegar os itens, tá? Os itens raros e épicos que você tem e você vai passar por mais 8 Ah, SirLife, como é que você faz isso? Óbvio que é com as pedras pretas, né? Mas como é que você faz isso aí? Então galera, por exemplo, eu no meu caso aí, por exemplo, eu tenho pedra preta arrodo sobrando aí no meu... Na minha mochila, vocês vão falar, ah, você gasta então suas pedras pretas? Não galera, eu economizo minhas pedras pretas de uma forma muito simples, tá? Como assim, SirLife? O que acontece? Quando eu vou tentar passar o item raro por mais 8, eu passo do mais 7 ou do mais 6, tá? Até do mais 6 eu passo, como é que eu faço? Antes de eu pegar e passar o item por mais 6 e gastar minhas pedras pretas, eu gasto minha... Eu gasto meu azar, entendeu? Eu chego ali e faço os itens requintados, então tipo assim, eu meio que gasto o meu azar com os itens requintados, entendeu? Antes de passar por mais 8 Ah, SirLife, como assim? E quantas quantidades você faz isso? Então, no meu caso aqui, eu sempre pego 5 itens, tá? E tenho que falhar 5 vezes seguidas Quando o item falha 5 vezes seguidas Tipo assim, pode ser do mais 4 com o mais 5 Ou do mais 5 com o mais 6, entendeu? Então eu pego, paro de tentar fazer e uso as pedras pretas, tá? Isso tem funcionado comigo sempre, 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 tá? Eu já fiz isso aí, cara, mais 3 vezes aqui Sempre dá certo, sempre falho 5 vezes, 6 vezes 6 vezes é o ideal, mas 5 já faz, entendeu? E eu tento passar do mais 6 pro mais 7, sabe? Então, se você quiser aí, tá, galera? Antes de eu mostrar aí pra vocês Galera, se inscreve no canal aí, se vai, tamo junto aí, tá? Isso aqui é a dica pra vocês Vocês vão ver aí na tela aí, como é que eu faço Eu pego os itens requintados, faço por mais 5 Eu pego o item dropado, tá? E eu passo por mais 8 depois, tá? Faz isso no lendário pro épico Eu passo do mais 7 com mais 8, tá? E do lendário pro épico Do raro pro épico, porque tem mais pedra, né? Eu passo do mais 6 direto, porque é menos dor de cabeça, tá? Mas se você quiser tentar fazer 7, também serve E é isso aí, galera Vídeo rapidinho Valeu, falhou, tamo junto Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau